Hoje viemos conhecer a marca do vestuário Ana Fernandes, criada em Braga há mais de dois anos. Pode encontrar os seus artigos na anafernandestore.pt.com. Vamos conhecer! A nossa marca Ana Fernandes foi criada há dois anos. Queremos nos distinguir pela elegância do produto que apresentámos, bem como pela qualidade da confeção e dos nossos tecidos também. A quem é que se dirige? Qual é o vosso público? Aquela mulher que quer se sentir confiante e confortável com as nossas peças e que também quer ter uma peça que seja versátil, que seja versátil em qualquer altura do ano, que possa usar em qualquer altura, tanto em ocasiões especiais como em casamentos, batizados, mas também no dia-a-dia, que seja confortável a esse ponto. Como é que consideram que se distinguem das demais empresas no mercado? Pelos tecidos, que são diferentes daquilo que nós vivemos no dia-a-dia e pela qualidade da confeção, que nós podemos garantir que tudo o que sai daqui é prima pela excelência. Queremos ter uma loja nossa, a Terria, mas para já só temos a loja online disponível, Ana Fernandes Sport. Tchau, tchau. Tchau, tchau.